Apresentamos a composição da chapa Transparência e Compromisso, que satisfaz as condições de elegibilidade para o bienio 2023-2024. Composição da mesa diretora, presidente Gleício de Paulo Bueno, vice-presidente Nilo Anacleto Julião, primeiro-secretário Marcelo Albino, segundo-secretário Taciso Macedo Ramos, tesoureiro José da Silva Bonfim, contendo todas as assinaturas, atenciosamente a assinatura dos vereadores responsáveis pelo registro da chapa. Recebido em 9 de 2 de 2022, a distinta hora pela Câmara Municipal de Guaraí, pela Secretaria da Casa. Não é existido mais nenhuma inscrição, inicia-se o processo de eleição da mesa diretora do bienio 2023-2024. Vamos dar início à votação. Vereador Maidson Almeida. Senhor presidente, meu voto é para a chapa Transparência e Compromisso, a qual vossa excelência está como presidente. Meu voto é para o presidente Gleidson Bueno. Vereadora professora Rita Lopes. Senhor presidente, eu voto sim para a chapa Transparência e Compromisso. Vereador Bonfim, como vota? Senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadora Rita, e meu voto vai para o Gleidson Bueno, da chapa Transparência. Vereador Marcelão, como vota? Senhor presidente, novos pares, eu voto na chapa Transparência e Compromisso, Gleidson Bueno. Vereador Léo Geladinha, como vota? Hoje eu voto na chapa Transparência e Compromisso, do meu amigo Gleidson Bueno, esse grande líder. Desde antes da eleição presidencial, já tinha feito esse apoio, a caminhada junto com ele, e hoje estou aqui muito feliz para votar no senhor Gleidson Bueno. Vereador Tarcísio Ramos, como vota? Mais uma vez, caminharemos juntos com o nosso presidente Gleidson Bueno, na chapa Transparência e Compromisso. Vereador Miquel Feitosa, como vota? Dessa forma, seu presidente, venham aqui, na verdade, só expressar meu voto, declarado já havia sido, na chapa Transparência e Compromisso, acreditando que vossa excelência, juntamente com toda essa mesa de diretora, tem toda a competência necessária para continuar administrando o próximo bienio. Deixar meu voto aqui, cravado, na chapa Transparência e Compromisso. Vereador Nilo Farinha, como vota? Meu voto, nesta manhã, é que o senhor continue com o trabalho, aqui já agradecendo, vossa excelência, por ter me convidado para fazer parte da chapa, como vice, e tenho certeza que iremos trabalhar juntos para o melhor desta casa e para o melhor para a nossa comunidade guarainse. Meu voto é na nossa chapa, seu presidente, em vossa excelência. Vereador Fábio Santos, como vota? Senhor presidente, declarar o meu voto nesta manhã, reafirmo meu voto e confirmo meu voto na chapa Transparência de vossa excelência, o senhor presidente Gleito Bueno. Meu voto não poderia ser diferente. Acompanhando, muito feliz e agradecido aos meus colegas vereadores, o meu voto é na chapa Transparência e Compromisso. Que Deus possa nos abençoar para que nós possamos conduzir juntos, todos nós juntos, para mais dois anos, fechando a nossa legislatura, se Deus quiser, com êxito. Meu voto é na chapa Transparência e Compromisso. Cerrada a votação, vereadores que votaram, foram dez vereadores, com a ausência do vereador Ricardo Gauchin, foram dez votos favoráveis à chapa Transparência e Compromisso, e nenhum contra. Fica, então, eleita a chapa Transparência e Compromisso, presidida pelo vereador Gleito de Paula Bueno, vice-presidente Nilo Anacleto Julião, primeiro secretário, vereador Marcelo Albino de Souza, segundo secretário, vereador Tarcísio Macedo Ramos, e tesoureiros, vereador José Bonfim da Silva. Essa é a chapa vencedora que irá dirigir os destinos dessa casa pelo BN 2023-2024. Está proclamada a eleição da mesa diretora. Legenda Adriana Zanotto